E aí, fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá indo dar uma voltinha, hoje é sábado de carnaval, a gente tá indo dar uma voltinha na Estrada Bonita, aí já saímos de Curitiba, enfrentamos um trânsito grande lá e agora estamos seguindo para a Estrada Bonita. Paramos nesse posto aqui, já saímos de Curitiba, estando indo no sentido Estrada Bonita e estamos enfrentando um trânsito bem intenso, saindo de Curitiba lá. Hoje é sábado de carnaval, então tá descendo aí, teve dois acidentes já, até aqui o trânsito deveria levar uma hora, uma hora e meia por aí, já levou mais de duas horas até esse posto. Vamos continuar, agora parece que o trânsito tá fluindo um pouquinho mais rápido, mas lá pra baixo já vai estar mais parado de novo. A gente tá começando a descer agora a serra, essa aqui é a rodovia BR-101, 376, sentido de Santa Catarina. Então ali já é a serra, já é a descida da serra. Aqui já é do Messina e da descida da serra. Vamos lá pra Estrada Bonita agora. Nosso trajeto hoje vai ser a Estrada Bonita. Depois a gente vai pra... Vamos tentar ir no museu que tem ali, se tiver aberto. Mais 30p. Aí vamos subir a Serra Dona Francisca. A gente já passou algumas vezes ali, então a gente vai passar meio rapidinho mesmo. Parar num café ali. Na sequência, depois de subir a Serra da Dona Francisca, nós vamos parar numa cidade ali, Campo Alegre, da cidade. Confirmo se eu estiver enganado, mas é a cidade de Campo Alegre. E vamos visitar uma cachoeira ali, se der. Que é a prefeitura da cidade, na verdade. Tem uma cachoeira no centro da cidade lá, que é a Cascata Paraíso. Então vamos parar lá. E na sequência, aí acabou a nossa viagem, nós vamos voltar pra Rio Negro, que tem familiar lá. Vamos chegar lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Marginal aqui, só saindo dela, já tem até um restaurante aqui, alemão. E aqui já é a estrada bonita. Mas nós vamos almoçar em outro lugar. Vamos ver se a gente vai primeiro no museu, mas já estamos na hora do almoço. O que compensa a gente almoçar primeiro. Vamos ver. Vamos seguir. Olha a estrada bonita, esse aqui é o portalzinho já. A moto está quente aqui, esquentou. Aqui eu não conheço ainda, então vamos devagarinho para aproveitar. Olha as casinhas. Aqui já tem uma pousada. As palmeiras. Aqui já tem uma pousada. Aqui já tem uma pousada. Se inscreva no canal. 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 Vamos passar a ponte... Vamos passar a ponte Tercílio Bilal. Tchau, tchau. Aqui tem essa pousada aqui. O que a gente viu na internet ali é... É 15 reais por pessoa mais um almoço. Um almoço pra duas pessoas daí. Pelo que eu vi nos comentários, pra duas pessoas... não vai ser tão barato, tá? Vai ser 120 reais por aí. 15 reais vai em 120 reais. Então... Então... Esse é o preço. E aí... E aí... E aí... E aí... Mais ou menos... A gente almoçou aqui, ó... Recanto Diamante. E aí... Final da estrada bonita tem esse... A ponte... Ercílio Bilal. E aí... E aí... Tem esse recanto aqui. Um pouquinho ruimzinho de sair, só. Mas... Vambora. Os planos era a gente subir a Serra Dona... Dona Francisca. E... Parar num café. Aí... Ir na Cachoeira Paraíso. Que é na cidade de Campo Alegre. E aí... Ir embora pra Rio Negro. Mas hoje... O dia tá... Tá assim... Cara, o dia tá muito quente. É muito quente. E a gente sofreu bastante no trânsito ali da descida da Serra e tal. Só veio descansar um pouquinho aqui. Então... Vamos subir a Serra agora. Acho que nem no Mirante vamos parar ali. Só vou filmar mesmo. Olha ali o riozinho. Riozinho limpinho ali de pedra. O pessoal vai tomar banho, ó. Olha só que bonito. Então vamos lá no... Vamos chegar lá no café agora. E aí... Lá nós decidimos se a gente vai na Cachoeira. Olha aí, ó. E aí... Legal, né? Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal